Jornal da Manhã. Vamos lá então falar do Cruzeiro aqui dentro do programa O Tempo Esportes e Rafa Nobre já por aqui, Samuel Venâncio também conectado pra gente falar sobre esse time que se prepara pra voltar pra Belo Horizonte, Cruzeiro precisando se justificar, né? Em casa, até talvez por conta da campanha comandante, é que a expectativa não tá lá em cima pro público no Mineirão no próximo sábado, né? Rafa, boa tarde. É isso aí, boa tarde pra você, boa tarde também pro Ceabra, Lelhão e também o Samuca que tá com a gente aqui. É, realmente, o Cruzeiro divulgou agora pouco, Léo, tinha divulgado a primeira parcial com vinte mil ingressos vendidos e aí com horas depois já divulgou agora vinte e cinco mil, então a expectativa até melhora um pouco, né? Se a gente for analisar que ainda falta a quinta-feira e a sexta pra pra venda de ingressos, sábado já o jogo, então a a expectativa até aumenta um pouco até o Cruzeiro abriu mais um setor, o vermelho superior, já que as vendas aconteceram principalmente hoje, então a expectativa até é um pouco melhor e o Cruzeiro finalizou hoje o penúltimo dia de treinamento e aí já contando com algumas opções que tem o Pepa pras ausências que também tem, né? O William fora e também o Vital, jogadores que seriam titulares nesse jogo contra o Corinthians, eles por ordem médica estão fora desse jogo, então o Pepa já começando a trabalhar e pensar a equipe que vai enfrentar o Corinthians na abertura desse segundo turno, o Cruzeiro perdeu o ponto lá em São Paulo, vai buscar aqui no Mineirão e aí como você disse, né? É dentro de casa, é como mandante, o Cruzeiro tem decepcionado e no Mineirão então nem se fala, né? São quatro jogos por lá, três empates e uma das três derrotas e um empate e o Cruzeiro que busca a sua primeira vitória no Mineirão sabe que vai contar além desse público também com o Raposão, com o Raposinho, a gente vai falar disso também, teve ontem uma reunião com um comitê de torcedores, eles foram apresentados pro comitê e aprovados, então já tem presença garantida, os dois no Mineirão voltam depois de um longo período a frequentar os estádios, né? As mascotes do Cruzeiro, o Raposão e o Raposinho e também com o Ronaldo, o Ronaldo também confirmou, acabou tuitando isso também, tá de volta ao Mineirão confirmando o fenômeno também no sábado. É legal a gente ter tudo isso e é legal que a gente pôde acompanhar também, como cê destacou na abertura, né, Léo? O Corinthians eliminado pelo São Paulo, a gente pôde acompanhar um pouquinho do futebol do Corinthians, aí até pra poder já chamar o Samuca pra esse bate-papo. Eu te pergunto, Samuca, é melhor enfrentar o Corinthians nessa situação, eliminado pelo rival, abatido, vamos dizer assim, ou não dá pra escolher a situação que vive o Cruzeiro, eh, o que vier vai ser pedreira mesmo. Boa tarde. Pois é, boa tarde, Rafa, boa tarde aí pra quem nos acompanha aqui em o Tempo Esportes, acho que não dá pra escolher, porque independentemente disso aí, será um jogo muito difícil pro Cruzeiro, como tem sido todo jogo no Campeonato Brasileiro e ontem até fiz questão de acompanhar a entrevista coletiva do Vanderlei Luxemburgo, ele falando que o Campeonato Brasileiro é a prioridade, que ele quer aumentar a pontuação, mas claro, todo mundo sabe também que na terça ele tem um duelo contra os estudiantes, o Vanderlei é muito esperto, ele sabe trabalhar muito bem com o discurso, com as palavras, mas é um Corinthians que vai chegar a uma coisa é fato, a parte física, o Corinthians não pode correr mais que o Cruzeiro no sábado, isso aí é uma certeza e vamos ver como o Cruzeiro vai se comportar, mas a gente tá esperando um Cruzeiro pra buscar a vitória, o Corinthians ontem, o primeiro tempo ali parecia com todo respeito ao Corinthians, mas que o São Paulo tava enfrentando um outro time, né? Um jogo comum, que o São Paulo massacrou o Corinthians, era pra ter sido mais, depois o Corinthians até criou algumas coisas ali, mas enfim, a gente sabe que o jogo do Campeonato Brasileiro será outra história e o Corinthians também vai querer dar uma resposta após a eliminação para o grande rival na Copa do Brasil em plena semifinal. É, o o você abre aí, eu não sei o que que você pensa, eu acho que resposta o Corinthians ali é é realmente é difícil, é todo mundo comenta, né? É difícil trabalhar ali, o Corinthians tem uma pressão muito grande, naturalmente é uma pressão, né? O Corinthians que esse ano não conseguiu resultados e agora atenção praticamente total no brasileiro, né? Corinthians vem pressionado também, né? Ah, mas é, sempre foi assim, né? Corinthians é isso, não tem, não tem conversa, não tem como, nunca vai ter no Corinthians aquela tranquilidade, aquela paz, o Luxemburgo foi pra lá sabendo disso, os jogadores que tão lá sabem disso, a torcida do Corinthians faz essa pressão realmente e o Corinthians vem jogar no Mineirão, vai ter torcida do Corinthians no Mineirão, isso é sempre assim, eh, o Corinthians vai em busca de uma satisfação pra sua torcida, isso é fato, mas eh, não por ser sido eliminada agora a sua pressão, porque realmente é assim, o Corinthians é assim, o Corinthians sempre foi assim, jogar lá é complicado, jogar aqui é complicado, jogar contra o Corinthians é complicado, agora o Cruzeiro também precisa dar uma satisfação pra sua torcida, né? Como cê levantou aí os dados, o Cruzeiro jogando como mandante, é uma campanha muito ruim, o Cruzeiro tá bem no campeonato, tá dentro do que a gente espera, tá ali no meio de tabela, agora pode melhorar, por quê? Porque como mandante a campanha é ruim, se ele se ele conseguisse repetir em casa o que vem fazendo fora de casa, e aí é não só jogar bem, né? Ah, jogou bem contra o Botafogo, ganhou? Não. Ah, jogou bem quando ganhou? Não. Então, tem que ganhar, tem que ter os três pontos, aí sim o Cruzeiro consegue pensar em alguma coisa, no momento é sul-americana, né? É até um um lucro aí pelo que a gente pensava do Cruzeiro no início do campeonato, tá bem na tabela, tá bem no campeonato, mas se conseguir vencer em casa e fazer em casa o que faz fora, aí fica melhor ainda, né? É, muitas vezes a preocupação não é nem se o Cruzeiro faz um bom jogo, né? Porque ele tem feito especialmente contra outros gigantes do futebol. Eh, o lance, Lelo, é saído quase, né? Mas pelo menos o Cruzeiro, eh, na primeira rodada do campeonato brasileiro, eh, daquele jeito ainda começando o campeonato, mas, eh, guardadas as proporções, aí por exatamente tá começando, fez um bom jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, tinha sido a única derrota do Cruzeiro, inclusive como visitante até então, até perder pro Palmeiras, que foi a segunda, mas o Corinthians perdeu, né? Pra esse retorno o Roger Guedes, né? Saiu já tem um tempinho aí do do Corinthians, tem um outro jogador que é muito decisivo, o Renato Augusto, né? E vai depender muito da inspiração dele no no próximo final de semana, né? É, é verdade, Léo, bem bem lembrado, mas ali na naquela primeira rodada, a gente tem que se lembrar que era o início do trabalho do Pepa, né? Tinha feito um amistoso contra o Bragantino, tinha feito um jogo treino contra o Juventude, se eu não estiver enganado, e vinha, inclusive, de uma derrota na Copa do Brasil para o Náutico, e aí foi a estreia no campeonato brasileiro lá em São Paulo contra o Corinthians, é, perdeu por dois a um, mas sem dúvida alguma, Corinthians, ele perdeu aquele que é o seu artilheiro na temporada, vinha sendo seu jogador mais decisivo, no caso, o Roger Guedes, mas por outro lado, o Vanderlei também conseguiu revelar aí, eh, trazer da base para o profissional bons jogadores e o Corinthians, ele na verdade já é uma outra equipe, agora ontem foi um ponto fora da curva, eh, e eu até falava, ó, ontem vai passar com facilidade, mas eu esperava uma facilidade do placar, não a encontrada pelo São Paulo no primeiro tempo, e aí, depois dos trinta minutos que o Corinthians, após até entrada do Juliano, consegue ali, como Samuel diz, criar duas, três chances pra fazer o gol e levar para os pênaltis, mas jogar contra o Corinthians, eu gosto sempre de enfatizar isso, é muito difícil, em qualquer circunstância, sempre é muito difícil encarar o Corinthians e é como o Luxemburgo disse ontem após o jogo, né? Eh, que tava doendo muito a eliminação, porque quem não se não não estivesse sentindo a eliminação que tava com alguma coisa errada aí com essa pessoa, então pode esperar um Corinthians com a motivação lá em cima como o Luxemburgo sabe fazer como poucos, né? Antes de você chamar o jogador, ô Rafa, pra gente ouvir do cruzeiro, é uma pergunta pro Samuel, eh, cheguei a dizer essa semana que contra o Corinthians, talvez, eh, a paciência, eh, pode se perder um pouco caso o filme seja repetido, né? Especialmente do cruzeiro, que a gente tem visto dentro do Mineirão, até agora não conseguiu a vitória e sempre ficaram quase. Embora seja o Corinthians, né, Samuel, que merece todo o respeito, a gente não precisa nem explicar isso, mas, eh, o Corinthians jogou no meio de semana, vem de uma eliminação, o Cruzeiro teve a semana cheia, Cruzeiro precisando justificar em casa e não tem mais aquela gordura também pra ficar quase, né? Ah, se contentar só com um bom jogo, mas com o resultado que não é positivo. Aí você acredita que a torcida, em caso de um resultado adverso, já cresce a pressão em cima pro treinador? Eu acho que quando a bola estiver rolando, isso aí não deve acontecer não, porque o torcedor do Cruzeiro, ele tem visto o Cruzeiro competindo, o Cruzeiro fazendo bons jogos, isso reflete no apoio que vem da arquibancada, contra o Botafogo, por exemplo, foi aquele zero a zero e o torcedor até reconheceu, talvez pelo momento, no final da partida, se a vitória não vier, possa ter ali uma reclamação ou outra, mas isso eu acho que o campo é que mostra, se o torcedor vê um time competitivo buscando a vitória o tempo inteiro, claro que o Cruzeiro precisa voltar a fazer gol, né? Cruzeiro tem que fazer gol no Mineirão, não fez ainda, é, tem alguns tabus aí pro Cruzeiro quebrar, primeira vitória no Mineirão nessa temporada, primeiro gol marcado, não marca gol o Cruzeiro em casa desde aquela partida contra o Santos, ó, já já a gente vai pegar o Santos aí de novo, já é pelo retorno, então tem muito tempo que o Cruzeiro não faz gol e isso o torcedor quer ver no duelo contra o Corinthians, se vier isso tudo aí não tem porquê nenhuma pressão, nenhum, nenhum xingamento por parte do torcedor, agora todo mundo sabe que a paciência do torcedor também ela vai se esgotando, né? E o Cruzeiro vem de cinco jogos sem vencer, então é hora da resposta, não pode passar de sábado esse jogo que é um confronto direto ali na tabela, né? Corinthians se vencer ultrapassa o Cruzeiro, aí é que o negócio complica ainda mais, então é jogo de muita concentração, são dezenove finais pro Cruzeiro a partir de agora, começando com essa de sábado no Mineirão. Cruzeiro décimo segundo com vinte e quatro pontos, Corinthians décimo quarto com vinte e três, Rafa. É, é isso, o a gente falou do Cruzeiro, um Cruzeiro bem diferente nessa, nesse segundo turno contra o Corinthians em comparação àquela primeira partida do Campeonato Brasileiro, nenhum dos jogadores que jogaram aquela partida do meio campo do Cruzeiro, estão nessa partida agora disponíveis pro técnico Pepa, eh, e aí quando perdeu o Richard lá como primeiro volante já no jogo, eh, até a quarta rodada o Richard jogou, né? Já a partida eh contra o Santos, o Richard ainda atuava, já contra o América não mais, o Pepa quebrou a cabeça pra encontrar um primeiro volante ali que pudesse fazer aquela aquela saída de bola junto com os zagueiros e a partida décima segunda rodada do jogo contra o São Paulo Jussa assumiu a titularidade, ele fez oito jogos, são duas vitórias, duas derrotas e quatro empates, o Cruzeiro, a gente destacando ao lado defensivo do Jussa, só sofreu cinco gols, mas eh de fato Cruzeiro precisa de mais vitórias e o Jussa comentou, falou da importância da torcida e falou da importância da participação do torcedor que possa fazer a diferença nesse jogo de sábado contra o Corinthians, vamos ver. Não é confiança total no grupo, é é detalhe, detalhe nos jogos, a gente vai acertar nesse jogo agora de sábado, tenho certeza que a gente vai sair com a vitória, porque já estamos ajustando já, vendo vídeos, treinando cada dia específico pra esses detalhes e vamos pra cima, que a torcida venha nos acompanhar aí, venha nos prestigiar pra que a gente possa sair com os três pontos no sábado. É um jogador a mais pra gente, porque a festa que eles fizeram no jogo contra o Botafogo foi foi lindo, isso nos contagia cada vez mais e menos nos prestigiar no sábado pra que a gente possa sair com os três pontos e dar alegria pra vocês torcedores. O Jussa falando eh e destacando a importância do torcedor do Cruzeiro, pelo menos pra mim tem feito bons jogos e até pra te ouvir também, Samuca, eh assim como a gente destacou outro dia o Castanho e como ele nos surpreendeu, o Jussa também eh te surpreendeu quando assumiu a titularidade ou ou o que que cê pensa do futebol do Jussa, ô Samuca? Eu acho que ele tá cumprindo bem a função, ele acaba se tornando mais um zagueiro ali, né? O que não ajuda o Cruzeiro com a entrada do Jussa é apenas a construção, né? O Cruzeiro tem tido muita dificuldade pra construir, o Neres não é um zagueiro de boa construção, o Castan razoável e o Jussa não é um volante de construir jogo, ele é mais pra aquela parte defensiva, isso ele cumpre bem o papel. Então, nessa parte de defesa e tudo, acho que ele tá cumprindo bem o que o Pepa pede. Agora, pra uma construção, ele precisa de mais apoio ali, porque o negócio dele às vezes quando rouba a bola, entregar pro primeiro que tiver mais próximo, pra que esse aí construa o jogo. Então, é uma coisa que o Pepa precisa corrigir também nesse time do Cruzeiro, mas confesso que que tá fazendo bem ali uma função de mais marcação, que talvez seja a primeira função aí de um volante, né? Não é aquele jogador que o Pepa gosta, que o Pepa já falou em várias oportunidades, mas pro que tem no momento, ele tá exercendo bem ali o papel. Aí é por isso, viu Samuel? É que não dava pra tirar o Lucas Oliveira do time. E ele que começava a jogada. E quando tinha o Zé Ivaldo, o Zé Ivaldo começava pela direita, o Broca era pela esquerda, e vinha pelo meio o Lucas Oliveira. E aí, nesse aspecto, ele faz falta, viu? Mesmo, inclusive, ele tendo errado, o lance foi contra o Grêmio, não foi? O Lucas Oliveira? Foi. Pois é. É, aí que é o problema, né, Leandro? É, mas... Não pode criar e dar também pro adversário. Mas não, pois é, mas se você tá cobrando, o todo zagueiro, que é esse chamado agora construtor, né, que sai ali, tocando a bola, já procurando uma jogada melhor, é igual goleiro jogando com os pés, é um risco tremendo. Afinal de contas, nós não temos aqui no Brasil Beckenbauer e Baresi, amigo, nem Maldini, então, fica difícil, viu? Muito difícil. É. Então, vamos deixar do jeito que tá, sem construção mesmo. E, aliás, né, Seabra, é uma característica muito diferente do time da temporada passada, né? Claro que a exigência pro time da temporada passada, a nível de competição, era também diferente. Mas, inclusive, com o próprio Pesolano, que ele não conseguiu repetir no início desse ano, é aquela linha de três zagueiros, né? E aí, com a linha de três zagueiros, esses defensores tendem a ser mais construtores, né? Enfim, saem pelos lados e tal. Em alguns momentos, até a gente vê isso, né, vários times repetem essa formação tática, o o volante, às vezes, ele vem até recuar um pouco mais, eh, joga entre os dois zagueiros e aí fica um Neres por um lado, Castan pro outro, ainda assim, o Cruzeiro não consegue ter os zagueiros apoiando, ou em lançamento, ou construindo uma certa jogada. É uma diferença grande do ano passado, por exemplo, né? É, uma diferença grande, o futebol tem disso, né? Às vezes, encaixa. Esses três zagueiros que o pessoal lá no ano passado conseguiu fazer, os três jogarem juntos, né? O Zé Ivaldo, o Lucas Oliveira e o Broque, acabou que a coisa deu certo. Eles, eles se encaixaram, olha, ó, vou jogar aqui, o outro joga aqui, o outro joga no centro, acabou, deu certo, fechou, acabou, o Cruzeiro tinha uma defesa muito segura no passado na Série B, os três jogando muito bem, e aí vinha Felipe Machado, um pouco mais à frente também, segurando a onda. Eu me lembro que o Jussa, eh, logo quando ele chegou ali pelo Campeonato Mineiro, ele fez um jogo como zagueiro, né? A gente até, eu trabalhei nesse jogo com C, eu não me lembro qual jogo que foi, mas eu acho que foi um jogo lá de Brasília, se eu não me engano, e eu não gostei dele naquele dia, eu falei, ó, jogando como, ele, ele veio pra ser volante ou zagueiro, né? Ele joga nas duas, bom, zagueiro eu já não gostei, ele jogando como zagueiro efetivamente, agora ele tá cumprindo bem a função, agora ele como volante, ele tá fazendo muito bem o que dele se, se espera, que é realmente destruir primeiro, né? Ele tem que primeiro marcar, ele me lembra o futebol muito o Leroy vai até se lembrar também, o Leroy vai ficar das antigas também, o Ademir, cê lembra do Ademir, Leroy? Mas o do Cruzeiro, o Morinho? É, o Ademir destruía bem e na hora de passar, não passava. É, não, mas, é, mas, não, mas o Ademir era bem melhor, né? Não, não, claro, não tô comparando o futebol, o Ademir jogava muita bola, Ademir jogou no Inter, jogou muita bola, tô dizendo só a foto. Cruzeiro e Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Campeão Olímpico. Em Los Angeles, exatamente. Ele, o Ademir tinha uma característica. O jogo que o Seabra quer falar é contra o Democrata lá em Cariacica. Isso, Cariacica. Foi exatamente isso, Samuel, obrigado. O, o, o que eu tô dizendo, Lélia, é que ele tem uma forma de destruir bem, mas na hora de passar, erra passe. Então, é aquela coisa, tem que ter alguém próximo ali pra construir, pra ajudar na construção. Seria o Matheus Vital? Agora não é mais. Seria o Pereira? Agora não é mais. Cruzeiro também tá com a Zica nesse meio de campo criador aí, que tá brincadeira, hein? Será o Nicão? Não sei. Será o Wesley que vai voltar pra ajudar ali? Não sei. Então, é, 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 é esperar pra ver o que que o Pepa vai resolver. O meu meio de campo seria Jussa, Lucas Silva e Machado, ao contrário, né? Jussa, Machado, Lucas Silva. O Lucas Silva armando um pouco mais com o Wesley, Bruno Rodrigues e o Arthur. Por enquanto, né? Sem Pereira, sem o Vital, eu, eu armaria o time dessa forma, mas não sei se vai ser isso que ele vai fazer, não. Por isso que ali o Ademir tinha o Douglas do lado dele, né? É, aí, aí é outro story. Por pouco tempo, mas teve. Aí jogava a bola pro Douglas, aí do Douglas a jogada seguia em frente, depois teve o Heriberto também. Luiz Fernando, um pouco mais a frente. Depois veio o Luiz Fernando, que era o Luiz Fernando Flores, né? Flores, isso. Então, é, aí, mas o o Pepa, ele tem que criar, como cê gosta de falar, cê abra, né? Mecanismos para que a bola não passe pelo Jussani, ou seja, ele hoje e e antigamente era o segundo volante que participava dessa construção, aí o Lucas Silva, se ele for o segundo volante, né? Mas o Cruzeiro também perdeu seu outro armador, né? Já tinha perdido o Matheus Pereira, agora perde o Matheus Vital pro jogo, pro Lucas Silva dar um passinho atrás e ele vir buscar a bola e aí começar a jogada a partir dele, um pouco mais de trás. É, só que perde ele do meio pra frente, eh, eh, por alguns instantes, eh, é complicado. O Washington tá aqui no YouTube ponto com é barra o tempo, tá falando que seria pra ele, Jussa, Lucas Silva, Nicão, Arthur Gomes, Bruno Rodrigues e Papagaio. O Anofre Neto tá falando que enquanto o Machado continuar sendo titular, o Cruzeiro não ganha. O Adílio Quadros também participa por aqui dizendo que esse técnico do Cruzeiro é uma piada, ainda assim, acha, eh, no direito de ficar bravinho com as perguntas. Eh, Ulisses Araújo também tá participando por aqui dizendo que o Cruzeiro vai pegar o Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro outra vez, igual em dois mil e dezenove, coincidência, que seja só coincidência, né? O, também o Biratã tá dizendo que Daniel Júnior vai ser igual o Maurício, eh, só vai ser valorizado quando for pra outro time. Eu vejo no Daniel Júnior uma questão bem física também, acredito que por isso que ele não não tenha tanto espaço assim. É, e a chance que teve, ele também deu azar, né? Ele acabou machucando, se não me engano, aquele jogo contra a Caldense, né? Ele tava bem, ainda era pesolando e aí depois que machucou naquele jogo, realmente o o Daniel acabou perdendo um pouco espaço. Cruzeiro tem sete hoje jogadores no departamento médico, departamento de saúde, né? Tem o Gasolina, Bilu, Ramiro, o Oliveira, Matheus Pereira e os dois agora, recentemente, o William e o Vital. Ô Rafa, isso que cê falou do do Daniel Júnior, eu eu a gente vi falando dele aqui, né? Eu gostaria de de ver o Daniel Júnior, ter uma sequência, pelo menos uns quatro, cinco jogos, assim, olha, ele vai ser titular, pronto, vai pro jogo e acabou. Ano passado, ele teve várias chances com o Pessoalano, principalmente na série B, a gente se lembra, fiz vários jogos, fizemos vários jogos dele na série B e e ele sempre entrando, sempre entrando e a gente cobrava dele e isso, pô, mas é o que? É um foguete molhado? Não vai, não estoura, não, ele tem futebol, ele sabe jogar bola, ele tem habilidade, ele tem velocidade, mas não falta alguma coisa. Me lembra do Pessoalano eh no ano passado falar que o o Daniel Júnior faltava um pouco desse ritmo físico pra se encaixar no quesito a famosa intensidade que a gente falou a besta do Pessoalano ano passado. Mas será que ele não ganharia isso? O Daniel Júnior ficava um pouco atrás nesse sentido de intensidade. Se ele começar a jogar, 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 será que não ganha isso? Aí que tá, né? Aí eu concordo com o que o ouvinte mandou aí, como o Maurício, o Maurício no Cruzeiro também não teve essa chance toda, ele entrava, 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 de repente chegou lá no Inter, virou o que virou. Então, não sei, na zona esperável o Daniel Júnior chegar em outro clube também virar o que o Maurício virou no Inter, complicado, né? É, tem muita característica também, né? Um jogador meia geralmente é perseguido por isso, né? Eh de participar pouco, de atuar pouco, principalmente sem a bola, né? Então, eu acho que pra esses treinadores que exigem tanto e hoje o futebol também exige muito, né? De intensidade, acho que isso acaba na hora do vamos ver mesmo, isso acaba decidindo, né? Ele escolhe o jogador que se não tecnicamente salta os olhos, ele vai optar pelo que tem mais participação, né? Mais fôlego pra aguentar correr atrás do adversário, né? Infelizmente, hoje o futebol exige muito isso. Mas é por isso que que se você observar, se você observou bem, lá em São Paulo, quem tava adiantado começando a marcação era um dos atacantes, que eu não tô me lembrando, qual, juntamente com o Matheus Vital. Então, marcava quatro, quatro, dois e deixava o meia, que geralmente, esse jogador que cê falou, né? Ali, pra dar um, pelo menos, fazer uma sombra ali no início da jogada do adversário, né? É o famoso Miguel, né? É, mas se tem um cara talentoso, tem que utilizar, viu, Rafa? É, tô contigo, também acho que tem que ter mais espaço, infelizmente, o Daniel Júnior conviveu com contusões também esse ano, né? Vamos torcer pra que, pelo menos, essa seja uma boa oportunidade, o Samuco até falou disso ontem, que tomara que seja um espaço que ele possa ser relacionado, tá treinando, quem sabe, pode ser uma opção, e aí ganhando minutagem, ganhando um pouco mais de espaço e tempo, possa mostrar futebol que a gente sabe que ele tem. Ô, Rafa, e falar em talentoso, o Bruno Rodrigues perdeu a posição de vez? É, eu acho que não, não deve começar como titular, já nesse jogo contra o Corinthians. Já não começou contra o Palmeiras, né? É, eu acho que ele ainda deve esperar, não sei o que que tá preparando o Pepa, eu acho que ele, pelo menos, sujou contra o Corinthians, acho que ele não deve começar, acho que a sequência deve ser dada ao Papagaio, ele deve manter os dois ali da frente, bom, pelo menos é o que eu acho, né? O Wesley e Arthur, pelo menos acompanhando o Papagaio, não sei se o Bruno Rodrigues começaria como titular, é o que você acha também, Samuco, o que que você pensa? É, eu penso que só se ele voltar aquela formação dos três atacantes com mais mobilidade, né? Aí tiraria o Papagaio, mas o Papagaio fez duas partidas pra ter uma sequência como centroavante, que é um um jogador de característica que o Pepa gosta, né? E tava dando muito trabalho lá pra Gustavo Gomes, que na minha opinião, dos melhores zagueiros em atividade do futebol brasileiro. Eu eu acho que não começa, mas não tenho, aí é só pura, puro palpite, né? Não tem nenhuma informação ainda, tamo apurando pra ver o que que o Pepa fez no treino de hoje, o que que ele vai fazer no treino de amanhã, quando o Cruzeiro encerra a preparação. Será que as críticas ao Wesley no jogo passado, pela chance perdida, pode dar um eco assim no treinamento? E aí, até um ouvinte mandou aqui de Bruno Rodrigues, Arthur Gomes e o Papagaio. Tirando o Wesley, né? É. O Wesley não fez uma partida ruim, né? Ele ele foi decisivo pelo gol que perdeu, mas se a gente for analisar a partida como um todo, ele não foi decisivo, né? Pelo gol que perdeu. Exatamente. É, enfim, mas eu acho que de um modo geral, não é um jogador que que tem feito partidas ruins, né? Mas pelo contrário, ali do ataque do Cruzeiro, depois que que o Bruno Rodrigues acabou, quando começou o campeonato, veio uma crescente muito forte, depois quando ele caiu, o Wesley assumiu esse protagonismo ali do ataque do Cruzeiro, o que convenhamos também não tá muito difícil, né? A turma andou jogando um pro outro ali, mas o Wesley se perde muitos gols, pelo menos ele não foge a responsabilidade, ele corre, enfim, acho que não acho que ele vai perder a posição, não. Seria uma opção também, mas acho que tô com o Samuca, é puro palpite também, mas acho que não vai perder a posição. Até pra poder no finalzinho aqui, Léo, é trazer alguma informação, saber se o Samuca tem alguma informação ontem, como a gente falou no início aqui da do 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 Cruzeiro aqui nesse primeiro tempo do Cruzeiro, a gente trouxe aqui essa reunião que teve ontem com o comitê de torcedores da apresentação do Raposão, o Cruzeiro acabou eh informando que vai também fazer uma série de ações pra apresentação do Raposão, vai contar também, claro, com o Ronaldo, e aí dessa série de ações, ô Samuca, o que que cê acha, tem alguma informação dessa série de ações que vai fazer o Cruzeiro pra esse jogo de sábado? Então, o Cruzeiro tá, anunciou isso, né? Que os mascotes agora eles serão diferentes, né? Porque antes era o Raposão e o Raposão pequeno, né? Porque a fantasia era a mesma, a roupa era a mesma, a cabeça ali a mesma, tanto que o Raposinho, quando ia ter aquela comemoração viking lá, ele não conseguia fazer e tinha que que ficar de cabeça pra baixo pra ele, as palmas eram com os pés, né? Então, era o que ele fazia. Mas o Cruzeiro tá tá fazendo mistério aí, inclusive, sobre isso, quais serão essas ações, mas é a apresentação dos novos mascotes, quem acompanhou disse que ficou bem legal, até melhor do que aquele desenho, então, vamos, vamos ver pela primeira vez, o retorno aí, menos um problema, né? Porque isso aí deu, deu muita confusão, essa questão dos mascotes. Olha, só pra encerrar, cê me desculpa, eu falei que era a última. Vai lá. Cê me perdoa, né? O Fábio, o Fluminense acabou, a gente até falou de Fábio aqui e o Samuca, eh, trouxe a informação de que não tinha nada a respeito de um possível acerto do Fábio com o Cruzeiro pro ano que vem, talvez até pensando em encerrar a carreira, o Fluminense confirmou que, eh, renovou o contrato com o jogador até dezembro de dois mil e vinte e cinco, então, o Fábio hoje com quarenta e dois anos, eh, praticamente esgotada a possibilidade de encerrar a carreira no Cruzeiro, a gente sabe que o goleiro joga até mais tarde um pouco, mas não sei se depois de dois mil e vinte e cinco, eh, ele jogaria no Cruzeiro, enfim, a informação que o Samuca até adiantou pra gente aqui, o Fábio renovando com o Fluminense. Portanto, né, Samuel, não deve completar mesmo os mil jogos, né, que ele tinha aí como projeção no Cruzeiro, né? Ah, isso aí é sem chance, se for é um jogo de despedida, aí vai depender de uma conversa, se o Fábio quiser também, vamos ver como estarão os ânimos lá, lá na frente, né? Mas pra completar mil jogos, isso aí, a gente já tinha descartado desde aquele momento que começou a surgir essa especulação aí, era chance zero. Eu acho que a questão maior também aí é a SAF, né? A SAF e o Fábio não 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 falam a mesma língua. Então, Fábio pra mim, hoje, se ele estava no Cruzeiro, ele seria titular com o pé nas coças. Como é que é aquele lance lá que você acabou levando a não vou nem falar isso, porque depois, é. Fizendo o corte aí, você que levou, tava lá estampado, sua cara lá. Amigo, meu, lá do Rio de Janeiro, mandou, cê falou isso mesmo, não fui eu que falei. O Voloche, vai pra repetir? É, oi. O Voloche disse, deixando bem claro, que encontrou com o Fred, ex-atacante no shopping, e o Fred disse a ele, Voloche, tem que deixar bem claro, né? Porque senão a turma depois me coloca no meio da confusão aí, que o Fábio, o Fábio teria dito ao Fred de que a SAF chama o Fábio de eh frangueiro com grife. Hum, isso mesmo. Aí, que eu discordo frontalmente, tá gente? Vamos deixar bem claro aí, não sou eu que eu levei o crédito porque a o frame que apareceu lá foi minha cara, mas eu discordo totalmente, eu acho o Fábio um goleiraço, pra mim o Fábio se tivesse no Cruzeiro hoje era titular com os dois pés nas costas, joga muita bola até hoje, tá lá no Fluminense mostrando isso, tanto que renovou com o Fluminense. Agora diz que faltou hombridade a SAF do Cruzeiro, o Fábio disse na entrevista num num numa zona mista eh essa semana, então ele e a SAF não batem a mesma bola, né? Aí rapidamente, ô Lélio, o Fábio seria titular com pés nas costas? Com certeza, absoluta. Hoje ele é um dos melhores goleiros do do campeonato brasileiro, de novo, né? E não é nenhuma surpresa. Boa. Fechou, Rafa? Até daqui a pouco. Fechou, deixa eu só trazer um trechinho aqui do que disse na revista Placar, o Fábio entrevista, eu fiz minha parte e não foi por dinheiro, se fosse, teria ficado quando a equipe caiu, mas abri mão de tudo, só achei que poderia ser diferente essa conversa com a SAF, mesmo que não fosse pra permanecer, que fosse da forma correta, com hombridade e transparência, mas passou, ficou pra trás. Muito bem, até daqui a pouco então meu caro Rafa Nobre, Samuel Venâncio, abração pra você até amanhã aqui no programa Roteio Esportes. Valeu, até amanhã. Valeu, valeu.